O que eu citei mais cedo, uma das atribuições do vereador é fiscalizar. Há algo de errado no que estamos fazendo hoje? De forma alguma, tanto que eu elogiei no início. Obrigado. Outro ponto que eu gostaria de questionar. Quando eu citei a escola de Era Nova, eu não estou fugindo do ponto, do contexto em que estamos discutindo. Pelo fato de que o prefeito doutor Almeida, em sua live, disse que esse dinheiro foi gasto na reforma da praça do Noécia. Um funcionário da prefeitura disse que foi gasto em Era Nova, e tem isso tudo comprovado. E o dono da empresa, ele faz um vídeo e diz que o dinheiro dos 60 mil foi gasto na escola de Era Nova. Então, a dúvida fica no ar. E o histórico... Mas, nobre, como é que no histórico está dizendo a Avenida Lina Chaves? O prefeito diz uma coisa. O dono da empresa disse que recebe hoje. Eu lhe pergunto. Há dúvida ou não há? Não há dúvida? Aí, eu lhe pergunto. Em 24 de março, tem uma medição que citei aqui da escola, onde foi gasto 3.326 em alumínio de grade para se colocar na escola de Era Nova. E não foi colocada. O que o vereador Nilton cita, dá dúvida, são essas coisas. Foi gasto 3 mil, foi pago, entrou na conta no dia 24 de março, de alumínio. E aqui a escola de Era Nova, como está, não tem nada na escola de Era Nova. Mas, abril, maio, junho, são três meses. Então, o que é que nós temos que fazer? Um exemplo. Os pagamentos são feitos e, quando cobramos uma fiscalização, o integrante do governo acha que isso daqui é politicagem? Não é politicagem. Nós temos que fazer a nossa atribuição de fiscalizador com as verbas públicas. Então, o senhor me afirma que a reforma da praça do Colégio Moécia Vidal Cavalcante custou para o município 90 mil reais. É o que está na nota. Já foi pago 60 mil e vai vir uma nota de 30 mil. Isso. A nota que está composta no processo é de 90 mil. Então, existe, de fato, o erro de digitação, onde cita a pavimentação Helena Chaves, e existe o erro do funcionário da prefeitura, que disse que foi em Era Nova, e também o erro do empresário que recebeu 60 mil para a escola de Era Nova, não é isso? É, ele falou, pelos processos, ele recebeu pela praça, pela praça. Não sei se ele tem outras obras e ele se confundiu, mas no processo que está aqui, que caiu na conta dele, foi relativo à praça. Entendeu? Aí, pode ter sido equívoco dele também. Eu não sei se houve outros pagamentos também para ele de outros processos também, entendeu? Eu entendi. Eu entendi. Então, eu entendi que o empresário, ele se defendeu de um erro, de um equívoco ortográfico da pavimentação da Helena Chaves, justificou o erro na escola de Era Nova, entretanto, ele continua equivocado, que o dinheiro foi gasto na casa de Ana Oeste, 60 mil reais e vem mais 30 mil reais, não é isso? É, como estou falando, na lógica do processo aqui, o que foi feito, está nos papéis, está no escrito, que os 90 mil foi relativo à obra da praça, né, e que foi pago, até no mês de março foi pago, feito três pagamentos, né, um de 40 e dois de 10. Mas, vossa senhoria citou a escola de Era Nova, né, e eu tenho prints aqui também, em que um funcionário da gestão também cita que este valor foi pago para a escola de Era Nova, não iremos fugir dessa parte. O senhor sabe o que significa retirada e recolocação de ripa em telhado de até duas águas com telha e a recolocação de telhas cerâmicas, que isso aconteceu na escola de Era Nova. O senhor sabe que, somando na planilha, essa colocação e essa recolocação dá um valor de 10 mil e 840 reais da tirada e da retirada da telha? Sim, mas isso aconteceu. Isso aconteceu. Esse serviço aconteceu em Era Nova. Nesse valor de 10 mil, 10 mil 840. Como é feito uma planilha, eu não sei te dizer assim os valores de cada ínter, porque são por ínter. Voltando, a escola de Era Nova tem grade? Já está se colocando as grades, já tem grade já, não estou lembrado. Este pagamento, seja onde for, seja de quadra do Noécia, seja de praça, seja de escola, ele não deveria estar junto com o empenho à medição? Eu não sei te explicar isso. Ah, ok. Não sei. O senhor sabe informar quantas obras a empresa Lux realizou no município de Canaveiras? Assim de cabeça eu não sei te dizer. Mas eu... E a pergunta que não quero ficar lá, por qual motivo não foi iniciada para tirar dúvidas? Sim. A pavimentação da Avenida Helena Chaves, visto que, eu gostaria de saber, não entenda isso como ofensa, senhor Clary? Porque não é. Em 2018, nós sabemos que é uma emenda parlamentar e tudo mais, em 2018, muitos que estão aqui distribuíram cartazes do deputado federal, Dorico Júnior, dizendo dessa emenda parlamentar. E, por exemplo, o cidadão que mora em Cidade Nova, do bairro do meu colega vereador Alex, quando recebe aquele cartaz, parece que a Avenida Helena Chaves está calçada. Aí, de repente, a gente se depara, Clary, com isso aqui, uma liquidação. E aqui no seu histórico, ele diz, corresponde à despesa, à contratação. E, aqui embaixo, tem a assinatura de vossa senhoria. E aí, eu gostaria de saber, já que o senhor, por equívoco, assinou um exemplo, por qual motivo, então... Bom, então, eu gostaria de saber, de vossa senhoria, Onde está a verdade? Do prefeito doutor Almeida ou do empresário que recebeu este valor? Eu não posso responder por ele, Tiago, devido à reforma que houve lá em Era Nova, as notas foram parecidas, os valores. Eu não sei se ele falou nessa situação. Agora, eu te garanto, eu te confirmo, e com toda clareza de que a obra foi a obra da quadra do Noécia, Houve essa situação da Helena Chaves, desse erro, mas... Eu quero explicar a cada um de vocês que houve, sim, pagamentos à empresa Luxus de 40, de 10 e de 10 mil, referente a uma obra executada de uma escola. Salvo me engane, escola era nova. E você lembra daquela praçazinha ali, que é a entrada individual da quadra do Noécia, que apesar de estar do lado do colégio do Noécia, aquele equipamento pertence aos estudantes, aos esportistas. E aí, na hora de emitir a nota de pagamento parcial daquela obra, que é a entrada da quadra do Noécia, alguém se equivocou e botou lá para a alimentação da avenida Helena Chaves. Aqui a nota, que foi paga de uma forma equivocada, como se fosse da Helena Chaves, mas, na verdade, foi pago o serviço da entrada da quadra do Noécia.